O GEPAM, grupo especializado em patrulhamento ambiental, apreendeu pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro e arma de fogo. A ação foi registrada no bairro Vila União e Governador Vila D'Ares. A apreensão aconteceu durante o cumprimento de uma requisição judicial do Juizado Especial. No local foram encontrados 29 pássaros da fauna silvestre, três alçapões e uma armadilha. É isso tudo que aparece nas imagens aí, ó. Na varanda do imóvel foi apreendida espingarda de fabricação caseira ou grosseira, né? Isso aí, ó. Essa aí? É. Eles falam fabricação artesanal, mas eu não uso artesanato pra minha arte, né? Com o cartucho intacto aí, ó. Animalzinho aí. Será que é aquele bichinho? É, o morador foi preso e encaminhado pra delegacia, né? Mas, Jair, esse bichinho verde que apareceu lá é o quê? Aquele maritaca, aquele barulhento? É. Isso faz barulho, né? É, diz o Jairão que as acordem lá no Santa Rita. Isso faz barulho, menino. E por que que as não voam sozinhas, já que são barulhentas? Só voam em banda, ó. O barulho fica triplicado aí, ó. Ó, gente, se tiver irregular, não tem anilho nos pássaros, tá errado. Não tem licença, então vai dar problema. Aí, comentar o quê? Comentar o quê? Né? A pessoa insiste, ué. A pessoa insiste, ué.